Beleza, beleza, tchocosa, nós já estamos no grau, saindo aqui do Cassino, do Cassino Harvest, naquele grausoso, ali a tchocosa. Estamos indo para o nosso hotel agora, um hotel aqui, uma esquina macho, que é um pouco mais em conta, né? Você pode enfrentar um frio de menos 8 graus? Quanto está o frio aí, irmão? Menos 8. Menos 8 agora. Vamos cruzar uma rua, ele está menos 8, nós estamos sem blusa aqui, você vê, deixa eu cortar o vestido de festa aí, sem blusa de frio. É uma esquina, mas essa esquina parece que é longe, viu? Ainda mais para ela, que não estava tomando nada de bebida quente, igual estou tomando, aqui é o Skulls, o Red Bull. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que nós fizemos aí, lá na boate. Quanto são 12h40 da manhã aqui, para a gente, né, amor? O que você achou da boate? Fala aí, para a galera. Boa. Boa? Ah, boa. Boa, vamos dormir. É, da outra vez que tinha... Boa noite. Não, sabe por que ela fala assim, boa? É porque antigamente, né, tinha um palanque lá, que os caras, tinha a mulher dançando, daquele night que vocês viram, e tinha também os bacanas, né, os playboyzinhos lá, dançando de cuequinha lá. E dessa vez não teve os cuequinhas dançando, né, só sobrou para nós. E aí ela ficou de bico, só lamento. O cuequinha que ela vai ver dançando é eu. Galera, um abraço, fica com Deus, e faça o que eu faço, ou faça o que eu falo, e não faça o que eu faço. Certo? É nóis.